Governo Timor-Leste agradece a Austrália e a Rússia, Organização URFPA, que apoiam a Maternidade Monaco e o município Manofari. Sexta-feira, semana-nei, a aposta administrativa do SAME, município Manofari. Presidente da República Serra Amosorda, muito com o Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas, pela inauguração no lançamento da Maternidade Monaco, o de raça e qualidade que bombe, cuidados de emergência obstrítico, neonatal básico, união para bebê no ina e sinrua ciram. E o lançamento da Maternidade, com o tema, cuidados de emergência obstrítico, neonatal, básico com qualidade, macadala, ato reduz mortalidade, ina no co bebê. Também, e o discurso do Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas, pelo tratamento do Ministro da Saúde, e o comitimento de tal mata na fato da Maternidade Monaco, e o apoio do governo Estrela, com o Unifpa, o de facilita e na insinua ciram, e o tempo naro. Mas que o governo Timor-Leste, já deu na prestação cuidados da Saúde, e o Timor-Leste, durante a restauração e a independência, mas o serviço da Saúde, sem a fato delimitado, e o arreglaram. Não dificulta teres, a cobre a área difícil, e o município de Sanolo, e o Rio, e a área rural, e o município de Sanolo, com respeito, a minha convida, a sua excelência, a apresentar. É um apoio possível, a minha mãe, mas é um apoio possível, a minha mãe, 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 e a minha mãe, 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 A gente tem que ver com a gente que tem que ver com a gente. Mas a honra é a honra, através da região do Meusra, o que é que nos fazemos, e nós vamos no coração, nos fazemos a honra, nós vamos fazer isso. Temos que si, e o Presidente, nos fazer de novo, nos resistência, nos fazemos a honra. E aí, nós esperamos que nós possamos apoiar o museu brasileiro e apoiar para que nós possamos construir ou reabilitar para que nós possamos amigliar. E aí, Fátim Hanesan, representante Unifba e Hadimar Leste, presa Riving Cabo em forma tanca-tac. Unifba, serviço muito com o governo no parceiro será, para continuar desenvolver no halakom número mortalidade, até no nível protege-fali e no HBB Sirene Saúde, saí dia que o seguro lutaan. Firmishing the establishment, but also making sure that the personnel, the human resources, are well-trained to function and to provide service in the BMOC Center. And by doing that, we are hoping to contribute to the goal of zero preventable maternal deaths in the country. In this regard, I would like to congratulate the five trainees who will receive their EMOC competency certificates today, and that I am sure that this will make the BMOC Center in Monaco Summit a center of excellence for Timonis. I also would like to take the moment to acknowledge the support of the Australian government that, in partnership with UNFPA, also made the refurbishment of the center and the capacity building of the staff possible. But the work is not over yet. UNFPA will continue its flagship EMOC training program supporting the Ministry of Health in improving the quality of service delivery in the area of maternal and newborn health, but also in other areas of sexual and reproductive health, such as access to family planning for all, and to ensure that there is also a stigma-free HIV service. Not to mention to support the midwifery schools. We know that the midwifery in this country save a lot of our mothers, and also to strengthen the supply chain management system. For this year, we can inform that UNFPA garante on a cataclysmic continue the support of the UNFPA Técnico Institution National Saúde, where they develop a curriculum for information medical in the part of the Sira, where they reduce the mortality and the insidual Sira, with the function of the Ritomacanessan, obstetrician parenteral, phase III, for antibiotics, parenteral, preeclamance, survey, cuidados pós-aborto, remoção manual, placenta, parto-assistido, parto-pélvico, extração, ventosa no restrição neonato. In reinauguração do lançamento matrimonial, ita participa o vice-presidente da República, Zorano Sorta, ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Pelo, administrador posto SAME, representante UNFPA, governo australia, equipa médico na comunidade de Sira. O vice-município SAME, reportage Manuel Sampaio, Estemaria TVA. Ayer, sobrevivência Produção se SBS ata ography